E bom dia, bom dia, gente linda, maravilhosa! Já estou aqui com as luvinhas na mão pra gente colocar a mão na massa porque hoje eu vou ensinar a fazer um docinho, gente, conhecido com o nome de sequilhos mas aí na sua cidade talvez pode ter outro nome. Se tiver, já coloca aí embaixo que eu quero muito saber. Meus amores, não esqueçam, por favor, de curtir esse vídeo, de comentar bastante compartilhem nas redes sociais com seus amigos, gente, porque ajuda demais da conta, tá bom? E quem manda aqui é vocês, querem deixar outras sugestões de receitas que querem que eu ensine é só deixar aí nos comentários, tá bom? Pra começar, muito simples, muito fácil. Aqui, gente, já na tigela eu vou acrescentar 100 gramas de manteiga, 55 gramas de açúcar refinado, uma gema. E bora lá, gente, o que eu vou fazer? Vamos dar uma misturadinha aqui, primeiramente com esses três ingredientes. Aí agora, gente, vamos acrescentar a farinha de trigo, tá? Eu vou acrescentando assim aos poucos. Temos 200 gramas de farinha de trigo. E lembrando, gente, que a nossa farinha já está peneirada, tá? Gente, vocês, ó, observem que já está formando a nossa massinha. Aí agora eu acrescento uma colherzinha de chá de água, tá? E continuo mexendo. Bom, gente, a massa, tá vendo? Ela tem que ficar assim, bem lisinha. Aí agora, vamos abrir ela aqui. Bom, pessoal, agora vamos cortar assim, ó, em tirinhas. Aí você vai retirando um por um, tá? Aí, gente, vocês vão fazer assim, ó. Você vai precisar de açúcar refinado e vai passar assim. Feito isso, meus amores, vocês vão pegar uma forma. Não precisa estar untada. Eu vou fazer a mesma coisa com toda a massa, pra depois a gente dar continuidade. E agora, minha gente, bora levá-la no forno pré-aquecido a 200 graus. Até vocês perceberem, gente, que embaixo tá bem douradinho, tá bom? E em cima um pouco mais claro. Eu vou marcar o tempo certinho e já passo pra vocês. Bora lá? Bom, pessoal, então os nossos biscoitinhos já ficaram prontos. E olha só, gente, que perfeição. Vocês têm que pegar pra fazer isso aqui na sua casa, viu? Certeza absoluta que vai ser sucesso. Não esquece, gente, se fizer, tira aquela foto linda, maravilhosa, com vocês aparecendo. Marca a gente nas redes sociais com a hashtag Tatá Pereira, que eu vou amá-la conferir, tá bom? Mega beijo, amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Ficando aqui, gente, com essa gostosura. Olha que perfeição. Tchau, gente.